Durante a madrugada e por toda manhã, parentes, amigos da família e políticos estiveram no velório de Tomás Alckmin, no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. O senador do PSDB, Aécio Neves, e a presidente da República, Dilma Rousseff, estiveram no local prestando solidariedade ao governador. O velório de Tomás Alckmin aconteceu no Hospital Albert Einstein. Parentes, políticos e amigos foram ao local. Entre eles, o ministro das cidades, Gilberto Kassab, o vice-governador, Márcio França, o senador, Aécio Neves, e o secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Eduardo Suplicy. Todos nós, na vista de brasileiros, estamos sentindo essa tristeza. Será um homem que tem amigos admiradores por toda parte. Todos estarão orando por ele, por Dona Luz, por toda a sua família. Outros amigos da família falaram sobre a tragédia que matou o filho do governador de São Paulo e outras quatro pessoas. Eu sou aviador, todo mundo sabe disso. Eu não recebi relatório nenhum do Ministério de Aeronáutica e tudo, mas pelo que me contaram, inclusive, os colegas meus, essa é uma coisa que não existe. Eu nunca ouvi falar numa história dessa. Já se viu soltar uma pá de rotor de um helicóptero de extrema contabilidade, como é um Dauphin. Eu nunca ouvi falar nisso. O que você vai pensar? É o destino? É a fatalidade? Sei lá. Só sei do seguinte, não existe dor maior do que essa. Eu acho que essa é uma dor insuperável. E nesse momento, divergências políticas à parte, solidariedade humana em primeiro lugar. Para mim, um pai, uma mãe perder um filho, não há consolo. A gente fica sem saber exatamente o que poder dizer, se não dá um abraço solidário. E não tem muito mais a fazer do que isso, infelizmente. A presidente Dilma Rousseff veio de Brasília para o velório de Tomás Alckmin. Ela chegou meio-dia e 45, acompanhada dos ministros Joaquim Levy, da Fazenda, José Eduardo Cardoso, da Justiça e Adinho Silva, da Comunicação Social. Eles não falaram com a imprensa, ficaram aqui no Hospital Albert Einstein por cerca de meia hora e foram embora. Às duas da tarde, o cortejo seguiu para o cemitério municipal de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.